Olá galerinha do Infantil 5, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Hoje a nossa videoaula é de movimento, seguindo aquele cronograma que a mamãe e o papai pegou na escola onde a tia enviou para vocês 10 atividades e 10 vídeos, certo? Hoje esse vídeo é de número 10, lembrando que esse vídeo, essa atividade não tem atividade impressa é apenas algo para a gente fazer em casa, para trabalhar a nossa coordenação onde nós iremos usar? Prestem atenção no que a tia usou, não precisa ser igual mas que vocês possam ter algo mais ou menos parecido e usem e pratiquem também, tá bom? Para a gente começar, o que nós vamos usar? Eu peguei aqui na minha casa um copo descartável maior, um menor, coloquei um pouco de feijão preto pode ser feijão de qualquer forma, pode ser outra coisa também, tá gente? Coloquei uns macarrões, esse macarrão é aquele que todo mundo conhece como macarrão parafuso, certo? E uma pinça, aquela que a mamãe também usa para tirar o pelinho da sobrancelha que usa para tirar alguma coisa, que ajuda a gente a arrancar algo que é bem pequenininho, né? E o que a tia quer propor a todos? Que vocês trabalhem a coordenação motora de vocês que vocês consigam secar os potinhos, mas tirando tudo com a pinça com a pinça, tá galerinha? Não é com a mão, tá? Com a mão não, porque um adulto é mais rápido para fazer mas uma criança demora bem mais, tá? Conto com todos vocês, para que vocês consigam o macarrão é mais fácil, porque o macarrão é maior mas eu tenho certeza que vocês irão gostar e irão se divertir e eu conto com vocês